Esse inglês que aparece nas imagens da câmera de segurança de um posto de combustíveis na Espanha acaba de ser preso. Ao sair da loja de conveniência, ele entrou no furgão sem pagar os 50 euros que devia pelo combustível. O frentista então tentou impedir que ele fosse embora e acabou atropelado. António Domingues foi socorrido pelos colegas. No hospital, ele está em observação, já que um coágulo se criou na cabeça dele. Depois de vários dias de busca, a polícia espanhola prendeu o atropelador, mas ele foi solto por uma ordem judicial que considera que ele deve responder apenas por lesão corporal. Inconformado, o frentista vai contratar um advogado para conseguir uma pena mais severa.